Salve, salve rapaziada de NMC Saiu um som aqui do P,10 Determinação parte lufogaça Então tipo como rapaziada? Eu vou ver qual é do bagulho Cês querem ver, cês vão ver qual é do bagulho Não desista dos teus sonhos Credite em você Que a vitória chegará Veículos voam pelas vias ainda vazias Várias vidas vão acordando pra viver mais um dia Mãe carrega a criança cheia de esperança Vistumbra, virtudes, vitórias, vingança Agora hoje já estão de prontidão No bar, botando papo em dia Não precisam se preocupar Cardeira, entrega, carta, jornaleiro Bom dia, açougue não abriu Mas a fila é das tias Professor que ensina Aluno não entende O pão tá bem fresquinho Café já tá quente Lembra do Zé Ruela? Agora é tenente Aquele espertalhão virou dependente Tem espaço na topo Cê só precisa se achar Saber se vai sorrir Se vai chorar Rondão Pode te derrubar Mas aí Isso acontece se você deixar Caiu Levanta Se erga Avança Caiu Levanta Se erga Avança Caiu Levanta Se erga Avança Caiu Levanta Dificuldades Todos passam Problemas Todos têm Mas não acha que o seu é maior Que o de ninguém Histórias de superação Trazem determinação Tempo gira num segundo Pra deixar seu coração Dificuldades Todos passam Problemas Todos têm Mas não acha que o seu é maior Que o de ninguém Histórias de superação Trazem determinação Tempo gira num segundo Pra deixar seu coração Era viveu 12 anos na rua Mas não era otário Passou num concurso público Ou já é bancário Silva aprendeu inglês Sem nunca ter feito curso Agora é começar e via Já pelo mundo Sandra K Tava lixo Debaixo do viaduto Encontrou um dinheirão Devolveu com orgulho Eles não desistiram da vida Ganharam cobertura Mas sem determinação Não mudariam a estrutura Ou sim ou não Já fazer parte do jogo Você precisa perder Pra deixar de ser boldo Infelizmente Pai e mãe Não é pra sempre Saia dessa retoma E vá viver o presente Que é jeito Obstáculo Cheio de desafios Sou de quem Os cupenhajo Param no precipício Então Mantenha calma Siga avante Não haja como o fraco Atue como o gigante 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 A cruxagem Todos passam Problemas Todos tem Mas não acha Que o seu É maior Que o de ninguém Histórias de superação Trazem determinação O tempo gira Num segundo Pra deixar seu coração Dificuldades Todos passam Problemas Todos tem Mas não acha Que o seu É maior Que o de ninguém Histórias de superação Trazem determinação O tempo gira Num segundo Pra deixar seu coração Vai na fé Guerreiro Não desistar dos teus sonhos Tentei 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 Foda Caralho Porra Maneiraço Papo reto Mano Caralho Foda Tipo assim rapaziada Eu achei foda demais Tá ligado Vou explicar o porquê Tipo Eu moro em favela Tá ligado Quando você mora em comunidade Você tem bastante Amigos de comunidade Que Mesmo não rimando E bah Gosta de rap Então escreve Tá ligado E tipo assim mano É muito foda Tá ligado Tipo assim Eu já vi várias letras De vários amigos meus Assim De escrever Negócio de vivência Tá ligado Eu acho maneirão Os caras falando Pô Das coisas que já passaram E bah E mano É foda Tá ligado Quando você bota As coisas que você viu Dentro da música Tá ligado As histórias da sua comunidade Dentro da música Tá ligado Mano Foda Caralho Foda Morena Tu tem a voz do caralho Lu Fogaça Lu Fogaça Você tem a voz do caralho Máximo respeito Tá ligado Ah é Gaspar Edita isso aqui Que não pode falar palavrão Mano Todo respeito P,10 Máximo respeito também Chefe Máximo trabalho Porra Máximo trabalho é foda É isso aí Gastou na correria Máximo respeito De NMC Rapaziada Curte o som da rapaziada Que porra mano O som ficou foda 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 Fé em Deus É isso Take